O nosso texto de hoje é Atos capítulo 10. A conversão de Cornélio marca uma nova etapa de expansão no crescimento da igreja. Ele era centurião romano, mas não era completamente pagão. Era piedoso, temente a Deus e dava esmolas, diz a leitura de hoje. Mesmo assim, aos olhos dos judeus, era um gentio, por não ser circuncidado. Depois de testemunhar a visão dos animais, Pedro, um dos grandes líderes da igreja, diz Nenhuma pessoa deve ser considerada comum. E no verso 34 ele acrescenta Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro demonstrou o que havia aprendido com a visão. Toda a humanidade fora redimida por meio da encarnação, do sacrifício e da ascensão de Cristo. Nem mesmo o mais humilde pagão deveria ser considerado comum ou imundo. Deus estava disposto a aceitar todos os seres humanos e foi isso que lhe fez, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Somente o pecado faz separação entre as pessoas de Deus. A impureza, amigos, deve ser vista como algo moral, como algo ético, não como uma questão racial ou como uma questão física. O servo de Deus deve aprender a ver em todo pecador o potencial de um indivíduo redimido, justificado e santo. Uma vez que pode receber a transformação espiritual, toda pessoa deve ser respeitada como alguém em quem a imagem de Deus não foi completamente apagada e ainda pode ser restaurada. O versículo 34 deixa claro que a lição ensinada por Deus a Pedro dizia a respeito a seres humanos e não a animais, como algumas pessoas entendem. O grande ensinamento deste capítulo é o seguinte. Todas as pessoas devem ser alcançadas pelo Evangelho. Elas só permanecem impuras se rejeitam às iniciativas divinas para salvá-las. Desfrute hoje de um dia abençoado por Deus.